Fala aí galera, beleza? Bom, galera, tá tendo pra vocês Mais um vídeo aqui, né? Mais um... E bom, galera, hoje eu tô trazendo uma nova série, beleza, galera? Como que funciona essa série, galera? Essa série, galera, galera, galera... Bom, galera, essa série vai funcionar como? Vocês sabem que eu tô com a skin da Ana, do Frozen, né, galera? Bom, o primeiro tema eu já escolhi, então Vocês aí no comentário vão escolher a skin ou o desenho Ou coisa que seja pra mim gravar o vídeo Bom, vocês escolhem, tipo... Hoje eu tô gravando aqui com a Ana, do Frozen, né? Vocês vão escolher, tipo, aí no comentário, colocar Bob Esponja Hora de Aventura, esses negócinhos, apenas um show Esses negócinhos, vocês vão escolher, beleza, galera? E assim vai funcionar a série Bom, aqui eu tô jogando um minigame Deixa eu ver, eu vou jogar o Scar Wars, eu tinha o Scar Wars Deixa eu ver, deixa eu ver, eu vou jogar o Scar Wars Lembrando que eu sou muito ruim e eu sou muito Varza mesmo Bora lá, vamos deixar o like Já, né? Adiciona o nosso favorito e se inscreve no canal se você não for inscrito E bora lá pro vídeo, né, mano? Bom, vamos entrar aqui no servidor e já volto Beleza, galerinha, olha aqui que bosta Olha o mapa que veio Ih, maçã dourada, boa! Mas olha o mapa bosta que veio, galera Bem bosta o mapa, né, mano? Nossa, o cara já tá lá no meio, galera Como assim o cara já tá lá no meio? Ai, errei, feio Eu tô com medo, galera Eu tô com medo Ai, 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 ai Aquele cara de machado, velho, não pode ser Aquele cara de machado, velho, não pode ser Não tô acreditando nisso, mano, o cara de machado Ah não, velho, eu com maçã Ah não, velho, eu tava com maçã dourada, cara Ah não, mano, essa espada é bosta de ouro aqui mesmo Não tem madeira nesse lixo aqui Ah, tipo, o cara se matou assim Bem assim, sabe, bem assim Se matou Ah não, 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 não Vou te matar, eu vou te matar, mano, eu vou te matar Eu vou te matar, vou te matar, vou te matar ainda Eu vou te matar, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui Não Volta aqui, volta aqui, volta aqui, eu vou te matar ainda Eu vou te matar, eu vou te matar Morre, o cara morreu pra mim Eu matei um cara 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 Matei, matei, matei um cara Que milagre, que milagre Eu matei um cara no pvp Com a espada de ouro Os caras liam lá em cima Ai meu Deus, o cara tá encantado, o cara tá encantado O cara tá encantado, o cara tá encantado Ai, 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 come massa dourada, maçã dourada Morre, 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 morre Morre, 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 morre Morre, 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 morre Uhul, chupa essa aí Opa, massa dourada Aí, me dá massa dourada Aí, maçã dourada é minha É tudo minha Beleza, cadê os mano agora? Pode vir aqui, mano, pode vir Estão tudo ali Uh, me tem, mano Me tem, me tem Cadê os caras, mano? Cadê? 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 Comei maçã dourada E só vai, mano, só vai E só vai, tá ligado? Só vai Ganhei essa partida Eu ganhei duzentos, eu sou muito foda Sou muito foda, sou muito foda Mano, eu ganhei essa partida Eu ganhei, como assim? Eu ganhei uma partida Duzentos, eu ganhei duzentos, então, mano Meu Deus A Ana, a Ana, a Ana do Frozen Você me deu sorte, me deu sorte, mano Eu dou muita sorte Beleza, galera Se você gostou do vídeo, já sabe Deixa o seu gostei Se não se inscreve no canal Se você não for inscrito, né, mano? Bom, e... Bom, eu ganhei com o meu mouse bugadão Porque, tipo, o meu mouse, mano Eu tenho que atualizar ele E eu tô com preguiça de atualizar ele E ele tá meio que bugado Tipo, ele tá virando sozinho pra uns lados, assim Ele tá colocando bloco a mais Mano, então, se você gostou do vídeo Daquela vitória de duzentos créditos, né, mano? Duzentos créditos É crédito pra caramba, lá Tipo, foi crédito pra caramba Cadê? Cadê? Olha lá, mano Fui pra mil e... Nossa, é crédito pra caramba Bom, se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se você gostou, mais nada Se inscreva no canal Se você não for inscrito, né, mano? E... Compartilhe pra todos os seus amigos aí E galera, também não se esqueça de Seguir Seguir nosso no Twitter E no Snap Que tá na descrição do vídeo Beleza, mano? Então... É... E também deixa nos comentários aí Qual o personagem de um desenho Ou de um... Ah, sei lá, um personagem aí Que vocês querem que eu traga Para o próximo episódio, né? É claro, se o feedback do vídeo For bom, né? E eu vou trazer no outro episódio Vambora bater o recorde de likes aí Beleza, mano? Deixa aí... Bora aí bater 20 likes aí, galera A gente consegue bater 20 likes aí Bora lá pros 20 likes Beleza, 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 beleza Mas é nóis, mano Então... Bora que vamo Bora que vamo Como que vamo E... E é nóis, galera Então eu fiquei bem, falei, fui E até o próximo vídeo Tchau